Passo a chamar o item de número 7, processo número 48500-6107-2011-18. Aprovação da segunda revisão da curva bianual de aversão ao risco das regiões Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste, o BN de 2012-2013. Resultado da audiência pública número 62 de 2012, relator diretor Edivaldo Alves Santana, informe que há pedido de sustentação oral. A resolução autorizativa 3.295-2012 autorizou o ANS a utilizar a CAR da região Sudeste, Centro-Oeste, Sul e Nordeste atualizada para o período compreendido entre fevereiro de 2012 e dezembro de 2013. Tem a apresentação? Não, não precisa, mas se tiver alguma dúvida, o CRG está em peso. A resolução autorizativa 3.464-2012 autorizou a primeira revisão da CAR do subsistema Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste para o BN de 2012-2013. O ANS encaminhou a nota técnica 125, na qual solicita a nova revisão da CAR do BN de 2012-2013. A SRG avaliou a nota técnica enviada pelo ANS e encaminhou o processo para análise da diretoria. Em 6 de 8 de 2012, foi sorteado para relatar o processo em questão. E em 14 de 8, foi aberta a peça 102 por intercâmbio documental no período de 15 a 24 de 8 de 2012. Essa audiência pública terminou na sexta-feira passada, às 24 horas. A SRG solicitou que o ANS avaliasse a possibilidade de reduzir os valores de exportação praticados na obtenção das curvas de aversão do Nordeste, com a devida compensação na curva de aversão do subsistema Sudeste e Centro-Oeste, uma vez que com a revisão dos valores de oferta para o sistema Nordeste, a manutenção dos valores elevados de exportação deste subsistema aumentou significativamente os valores de armazenamento requeridos pela CAR. A ponta de armazenamento do Nordeste está hoje próxima ao valor da CAR proposta para o final do mês corrente, com grande possibilidade de já se iniciar o período de vigência da nova CAR, com o nível mínimo de armazenamento atingido. Ou seja, solicitação aqui feita pela SRG, liga-se de passagem o resultado de uma discussão da SRG com a EDP, a consequência era que era possível que na semana que vem, ou alguns dias depois da gente aprovar a CAR, ela já seria atingida. O ANS apresentou um estudo de sensibilidade, no qual foi reduzido o valor de exportação do subsistema Nordeste para os demais subsistemas. A SRG avaliou as 11 contribuições recebidas no âmbito da AP-62. Participando desse processo, estão aí listados, é o relatório. A sustentação oral será feita pelo Sr. Donato da Silva Filho, representante da EDP Energias do Brasil. Senhoras e senhores, boa tarde a todos. Muito obrigado aqui pela possibilidade de a gente fazer essa sustentação. Na verdade, na revisão da CAR, esse processo, o resultado da audiência pública 62, a CAR, ela possui aqui o objetivo, ela estabelece os níveis mínimos aqui de operação para os subsistemas equivalentes, exceto para a região Norte, de modo que esses níveis, se eles são violados, o parque termoelétrico, ele é todo acionado para elevar o nível de armazenagem e deixar os reservatórios se reencherem até o nível mínimo. Existe um conjunto grande de premissas para o cálculo da CAR, e algumas aqui motivaram, inclusive, essa revisão. Então, existe ali uma energia fluente para os reservatórios, existe uma carga de energia, essa carga de energia, ela foi alterada nessa revisão, a carga do sudeste, ela foi majorada e a do sudeste foi reduzida, em função da própria conjuntura, o comportamento que está sendo observado nos últimos meses. A geração termoelétrica, que é uma das premissas para se calcular o nível mínimo exigido do reservatório, ela foi reduzida em função das alterações de algumas usinas que estavam previstas para sair no nordeste e foram canceladas. geração de outras fontes, a gente tem uma redução expressiva aqui de oferta, principalmente por causa das usinas eólicas, que por falta de conexão não vão injetar energia na região. E como um produto entre a energia que chega, consumo a ser realizado e as gerações de outras fontes, também se determinam os intercâmbios. E na versão anterior da CAR, o nordeste era eminentemente um submercado exportador, porque tinha muita oferta concentrada, isso daí junto com uma vazão mínima ali no São Francisco, tinha muita energia sendo produzida. E o que aconteceu? Nessa versão que foi colocada em audiência pública, apesar da oferta ter sido reduzida, então menos geração termoelétrica, menos geração de outras fontes, e além disso a carga do nordeste ter sido aumentada, o intercâmbio foi mantido e o nordeste continuou sendo caracterizado como submercado exportador. Isso fez com que o nível mínimo exigido da região nordeste ficasse muito alto. E a nossa contribuição veio justamente como um pedido para que essa condição de exportador para a região nordeste, para que ela seja revista, uma vez que grande parte da oferta de energia dessa região deixou de existir. E além disso, a prática tem sido o nordeste importador e não o nordeste exportador. Resumindo uma simulação da nossa contribuição, a gente tem aqui a CAR do nordeste, a verde, a linha verde, que é o nível mínimo exigido mês a mês pela CAR vigente hoje, e o vermelho é o nível mínimo exigido pela proposta que está em audiência pública. E aqui embaixo a gente tem a do sudeste, então de novo o verde é o que está vigente, e o vermelho é o que está em audiência pública. E a nossa proposta é rever a condição de exportador do nordeste, de tal forma que a linha vermelha se torne na linha azul, e essa energia seria absorvida no supermercado sudeste. Como a energia máxima armazenável no nordeste é cerca de 50 gigawatt mês, e no sudeste ela é de 200, no fundo o que a gente está fazendo é reduzindo em 20% a CAR inicial aqui do nordeste, e aumentando em 5% a CAR do sudeste. São 10 mil megawatt mês a menos aqui, e 10 mil megawatt mês a mais aqui. A questão da segurança continua mantida, a única coisa é que a gente evita que com um nível muito alto aqui, rapidamente a CAR vai ser atingida, isso vai gerar um sobrecusto, que de acordo com as nossas simulações, o despacho das térmicas traria um aumento de custo para as tarifas de um bilhão de reais por mês. Então o que a gente solicita é que essa condição de exportador para a região nordeste que ela seja revista, e o importante é enfatizar que a segurança energética ela continua sendo privilegiada, porém sem esses impactos imediatos no custo de operação. É óbvio que se a condição de uma seca severa for mantida, a CAR vai ser atingida nos momentos subsequentes. Então, senhores, muito obrigado pela atenção. Muito obrigado. Procuradoria. Presidente, proposta em contra-respaldo no parágrafo 4º, inciso 3º do artigo 1º da Lei nº 18.14.2004, a opinião da Procuradoria está em condição de ser submetida a apreciação do colegiado. Todas as contribuições estão analisadas pela nota técnica da SRG, eu aqui destaquei algumas. A Bras de CE e Copel manifestaram novamente a preocupação em relação aos montantes de intercâmbio provenientes da região sul quando a determinação da CAR das regiões sudeste e centro-oeste. Pois mesmo levando em conta que possa existir uma diversidade hidrológica entre essas regiões e a região sul, uma análise das séries históricas dessa região mostrou que em poucas delas consegue-se atender o suprimento à região sudeste por um tempo determinado. Acrescentaram que para possibilitar tal suprimento seria necessário que o armazenamento da região sul estivesse praticamente cheio. Tal preocupação já havia sido levantada no âmbito da P71-2011, que tratou da aprovação da CAR do BN-123, sendo que, na ocasião, a partir do posicionamento do ANS, quanto ao tema, a SRG entendeu o assunto como superado. No entanto, após contato dos agentes com técnicos da área, o assunto foi melhor compreendido, de tal forma que ficou claro que a condição de intercâmbio entre o sul e o sudeste e o centro-oeste adotada pelo ANS, aliada às demais premissas consideradas, exigiria que o subestema sul estivesse com o armazenamento superior já 100% no início do BN, o que é infactivo. Reavaliando sua posição, a SRG propôs que, para definição da CAR do subestema sudeste e centro-oeste, do próximo BN, o ANS reavalia os valores de intercâmbio entre o subestema sul-sudeste, ou seja, do sul para o sudeste. Ressalto que tal reavaliação pode ser adiada para o próximo BN, uma vez que o problema se concentre no início do primeiro BN, período já realizado. Aqui, explicando, fiz questão de transcrever a contribuição, inclusive com os erros de português, mas aqui eu posso resumir que o que está querendo se dizer é que para a segurança do sudeste seja atendida da maneira que se quer, com a CAR, o sul, teria que estar no armazenamento de 100%, o que é praticamente impossível. Então, a SRG resolveu rever essa posição, mas agora já passou só para frente, portanto, não precisamos tratar disso agora. Nesse próximo BN, se isso não for revisto, as coisas ficam mais complicadas, porque no primeiro semestre se exportou muita energia do sudeste e norte para o sul. Se o sul não tiver como devolver toda essa energia, mas como disse, o problema já não acontece mais, a coisa pode ficar um pouco crítica. Com relação aos valores de exportação de energia do subsistema nordeste, diversas foram contribuições que estão aí listadas que questionaram o fato de se considerar o nordeste como exportador de energia, uma vez que houve forte redução de oferta termoelétrica, retirada da crosta Aratu 1, e eólica, atrás das ICGs nesse subsistema. Uma análise específica do detalhamento de cada uma das contribuições desses agentes, a esse respeito pode ser encontrada na nota técnica 61 da SRG. De qualquer forma, se antecipando as contribuições e após contato com o representante da EDP, a SRG, conforme destaquei no relatório, encaminhou ao ANS o ofício que também consta lá do relatório. E uma coisa importante, a audiência pública não tinha terminado ainda quando a SRG atendeu aos questionamentos da EDP. Se não tivesse sido feito isso antes, só depois da audiência pública, não daria mais tempo, porque nós não conseguiríamos sequer fazer aquele ofício para o ANS na semana passada, que foi respondido praticamente no mesmo dia. Em resposta, o ANS apresentou um estudo de sensibilidade, reduzindo o valor de exportação do subsistema nordeste para o subsistema norte, na proporção da redução da oferta termoelétrica da região nordeste, e compensando essa redução com o aumento de intercâmbio da região sudeste e centroeste para a região norte. Foram avaliados quatro casos, sendo o caso 1 com uma redução de 25%, o 2 com 50%, o 3 com 75% e o 4 com 100%, sugerindo que fosse adotado, o ANS sugeriu, que fosse adotado o caso 2, que atende ao critério solicitado pela SRG e concomitantemente mantém a segurança requerida pelo Sistema Interligado Nacional. Em outras palavras, o operador afirma que a adoção do caso 2, que é uma redução do intercâmbio de 50%, montando o termoelétrico retirado, presenta-se como aquele em que se reduz o valor de exportações praticadas na orientação da casa nordeste, com a devida compensação na curva de aversão do subsistema sudeste e centroeste, e mantém a segurança requerida no sistema interligado. Diante desse argumento, por considerar que a adoção do caso de sensibilidade sugerido pelo ANS atende, pelo menos em parte, as contribuições dos agentes, principalmente no que se refere à preocupação da eminência de atendimento da CAR e da indicação de despacho termoelétrico elevado já no primeiro dia de vigência da CAR. Revista sugiro, em concordância com a área técnica, que sejam aprovados os valores da CAR apresentada no caso 2 da carta do ANS a saber. Aí tem os valores da nova CAR, do sudeste e centro-oeste, e também do nordeste. Diante do exposto, do que conta do processo 48-500-061-07-2011-18, voto pela aprovação de resolução autorizativa, contendo os valores da curva de avaliação ao risco do subsistema sudeste e centro-oeste, e do nordeste, conforme apresentado no caso 2, de sensibilidade da carta do ANS 1.200 de 2012. Determino ainda que a SRG avalie, juntamente com o ANS, para o próximo bienio da CAR, os problemas de intercâmbio entre o subsistema sudeste e centro-oeste, apontados neste voto, e como se ainda é razoável manter o subsistema nordeste como exportador de energia aos demais subsistemas. Ou seja, se você ver que a solução apresentada apenas reduz em 50%, mesmo assim, do valor de geração térmica que foi retirado lá do DEC. Mas é bom fazer um análise mais detalhada para ver se ainda é exportador. Tem um SRG, pode contar com um estudo, que acho que a assessoria do Dr. Julião Fein, para aquele caso lá da retirada de algumas usinas, que lá tem um bom caminho para se chegar já ao resultado. É o voto. Ok, em discussão... Senhores diretores, sexta-feira retrasada, tive a oportunidade de fazer, atender a um evento promovido pela Eletrobras, um seminário de regulação lá na concessionária Amazonas Energia. E naquela oportunidade, eu encerrei a minha apresentação com um slide contendo as seguintes palavras, que a transparência leva ao aumento da eficiência, do controle social, e a melhor regulação em benefício da sociedade. E eu queria aqui reforçar o Instituto da Audiência Pública e a sua importância no processo regulatório. Esse ano, dentre as audiências públicas que conduzi, ressalto aqui a da COELSE, processo tarifário, e a da Santa Maria, processo tarifário, Santa Maria é uma concessionária que atende a região de Colatina, no Estado do Espírito Santo, onde tivemos importantes avanços na minuta final que foi trazida ao colegiado, diante daquela que foi posta em audiência pública, fruto de contribuições da sociedade. E esse é um processo, mais uma vez, onde tivemos um importante avanço. Quando, da abertura da audiência pública, o processo de relatoria do doutor Edivaldo, na ocasião, o doutor Edivaldo não estava presente na sessão, fui até eu que proferi a leitura do voto do doutor Edivaldo, nós tínhamos uma curva de aversão-risco na região Nordeste muito elevada. E, diante da audiência pública, só na audiência pública, teve algumas contribuições sinalizando, mas, preponderantemente, a contribuição da EDP nos permitiu avaliar que o valor de exportação do submercado Nordeste estava elevado. E, fruto dessa ponderação que só surgiu na audiência pública, que foi possível se fazer o reparo na curva de aversão-risco, aquela que agora o doutor Edivaldo traz ao colegiado, e uma curva que é muito mais balizada com a situação atual de operação do sistema. A proposta anterior trazia uma curva muito elevada, o que ia disparar, já semana que vem, o preço de... iríamos atingir o PLD máximo. E agora não. Então, só é importante falar isso, que, mais uma vez, a audiência pública trouxe grande valor aos regulamentos e, mais uma vez, em benefício da sociedade. Afinal, a curva que ficou mesmo para a gente próximo daquela que a EDP colocou, que foi redução de 50% no Nordeste, ficou muito próximo daquilo ali, né? Meio termo. A proposta da EDP era mais radical, mais ousada. Ok. Só vendo os númerozinhos ali, não consigo ver. Ok. Tem votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. A atitude decidiu pela aprovação da resolução autorizativa ao contendo os valores das curvas de aversão-risco do sistema sudeste, centro-oeste e nordeste, conforme foi apresentado no caso 2, análise de sensibilidade colocada na carta do ANS nº 1002-100-2012 e ainda determinar que a SRG avalie juntamente com a ANS para o próximo bienio da carta os problemas de intercâmbio do sistema sul-sudeste-centro-oeste.